Oi, meus amores! Estou passando aqui no começo do vídeo, tá? Porque eu tô adiantando algumas coisinhas aqui, fazendo alguns TikToks antes de começar as minhas gravações e tô tomando aqui o meu energético maravilhoso, que eu amo demais, o Bang. Gente, olha, juro pra vocês, eu sou apaixonada. Além de ser muito gostoso... Não, vou até tomar aqui agora. Hum! É muito bom, gente. É muito saboroso mesmo. Olha só, o Bang, ele é zero carbo, zero açúcar, não tem corante nenhum. Juro, só tem coisa boa aqui dentro e além de tudo, te dá muita energia, gente. Sério mesmo, é a bebida mais energética, mais gostosa de todos que vocês podem conhecer e experimentar, tá? E usem meu cupom que tá aqui na tela, vou deixar aqui pra vocês, meu cupom de desconto. Aproveitem, ó, dentro do site tem muita coisa legal. Tem outros produtos também, que é zero açúcar, zero carbo, tem outras coisas bem legais também, além desse energético muito bom. E eu sempre tomo, gente, antes de qualquer tipo exercício, antes das minhas atividades, tanto tipo quando eu vou gravar, enfim, no meu dia a dia eu sempre tô tomando porque me dá muita energia mesmo e me faz muito bem. Agora eu vou terminar de gravar os meus TikToks aqui e bora pro vídeo. Oi, nossa mãe! Estamos aqui em mais um vídeo no canal. A gente hoje é um vídeo muito, muito legal. porque, gente, vai me ouvir uma coisa que a gente gosta. Chocolate. Milho. Natal. Pamonha. Festa. Calma aí, calma aí. Resolta. Vocês vão ver. É o de Páscoa. E aí, gente, como vocês podem estar vendo aí no título já, o último a parar de tomar vitamina... Vitamina, Vitaguina vai ganhar um abraço! Eu adoro Vitamina. A gente tá acostumado com os ídios que o Pedro que ganha dinheiro, chega aqui e dá um abraço. Tá chegando aqui, eu me chatei. Tá chegando a conta bancária do Pedro Alves? Não tem, né? Você tem, tem sim. É, deixa de pausa. Tem um Rebook? Deixa eu falar. É, cara, porque você tá querendo... Eles não deixam falar mais. Tem um Rebook? Quer ficar falando o quê? É, o negócio é o seguinte, gente. Vitamina tem várias coisas. Mas eu tenho ar. E não seja de mamão, mas não gosto de mamão. Bom, bom, pelo menos vitamina faz bem pra saúde. Avacate! Meu Deus! Minha abacate! Eu gosto de abacate. Ó, nós temos aqui uma jarra de abacate, porém na cozinha a dona Sônia tá fazendo mais. Ah! Que essa? Meu Deus. Se acabar essa, vai ter outra, porque já tá pronta lá. Eu só vou buscar. O último a parar de tomar, vai ganhar. Ou seja, quem não aguentar, vai sair o último ganha. Vamos pôr uma aposta nesse negócio. Proposta. Vai, qual seria? A minha proposta é... O último não, mas o primeiro que parar de tomar, vai ter que pagar um rodízio pra todo mundo. Ah, pelo amor de... Pera aí, eu fui gravar pro canal da Ana, e eu ainda tenho que pagar? Sai pra mim de casa. Ah, pelo amor de Deus. Sai pra mim de casa. Você já sabe que vai ser ele, né? E eu tenho que pagar o que é amor de Deus. Eu tenho uma contra-proposta. Pai, tá muito bem, não faz. Eu quero que o querido pague a conta de todo mundo. Essa é bem melhor. Mas com base em quê? Com base em quê? Com base em que ele tem um bar, um bar, um bar, ele pode pegar o rodízio pra todo mundo. Também acha. Não. Mas enfim, sim, blá blá blá, sim, bimini. O negócio é o seguinte, a Carol, gente, é a juíza. Ou seja, ela vai ficar analisando tudo. Quem ficar enrolando demais... Eu vou fazer... Tá enrolando demais, olha pra mim, engraçado. É. Principalmente na Laís, tem que pensar, tem que ter só porque ela enrola. Ela ia jogar fora. É. Ela ia ficar lá cinco minutos. E cara, olha... Eu vou ver quem vai ficar enrolando, tipo assim, pra fingir, tá tomando. Eu já tomei café da manhã, velho. Não devia ter feito isso. Eu já vi gravar... Você tomou o quê? Reduz e gás. Ah, é. Agora, quando você tá com o pão, eu falo, amor, mas você comeu. Aí você fala, ah, mas era só isso. E agora você vai ter muito, né? Você comeu o quê? Ah, eu já ouviu então. Cheque mate, cheque mate. O que você comeu, Ana? No café da manhã. Três, tá? Você tá já se cuidada de quê? Ah, pelo amor de Deus, você tem café da manhã, não. Eu venho gravar no canal da Ana, eu já nem como. Eu venho aqui pra tomar café aqui. É, bom. O negócio é o seguinte, eu acho que a gente vai precisar agora. Vocês estão preparados? Alguém quer gelo. É verdade. Mas sem rapidez, sem ser rápido? Eu não. Eu quero, Fernandine. Nossa, é gelo? Gelo na vitamina igual? Eu acho que deu. Eu acho que o gelo não sobe tão bem, né? Tá bom, então vai ficar sem gelo. Você vai parecer uma pina colada. Tá, está. Eu mesmo que a sua pina colada. Tá parecendo uma pina colada. Bom, preparados? Muito. Sim. Amor, o negócio é o seguinte. Eu vou falar 3, 2, 1. Vai, vai. 3, 2, 1. Já ouvi todo mundo. Tá acabando. Não precisa mais um. Tem que tomar. Não é que tem mais rápido. 3, 2, 1. Valendo. Vou brindar, gente. Valendo. Vai, você vai perder. Vai, isso. Vai, vai perder. Nossa, tá gostoso. Vai, você vai perder. João. O quê? Já apoia um. Já. Ai, nossa. Gente, eu não consigo. A nossa aula, isso é muito abacate, velho. Você é um abacate. Nossa, pior que tá gostoso, hein? Não tá, não. Eu não gosto. Vai, querido. Dá copo. Não gosto. Pode parar, gente. Tem que tomar tudo. E aí, sabe o que é uma coisa? Quando a gente acha que é fácil, não é. Porque líquido enche muito, muito, muito. Não, principalmente vitamina, que é encorpado, entendeu? Não é isso que eu pus pra todo mundo. Aquele vídeo da água, eu só sei. É só um chorinho. Aí. Socorro. Nossa. Pronto. O querido nem encostou a boca no negócio ali. Não, eu já enchi. Eu já enchi. Mas o único que tomou um copo é o meu. Ah, tá. Encheu. Encheu. O único que tomou um copo é o meu. O bigode do João. Ah, foi. Não, é assim. O bigode. Tá machucando, cara. Alguma coisa você sabe, cara. Eu quero fazer um bigode também. Bigode, bigode. Não queimou na boca, né? Nossa, é muito difícil, cara. Ó, vai que eu tô achando que vocês estão muito molezinhas. Que eu vou dificultar e colocar tempo. Cara, se eu soubesse o que tem de vitamina aqui. Eu vou pegar mais, porque eu não posso pegar pra vocês. O resente jamais não é isso aqui. Abacate, o quê? Afinal, Ana Mascone. Tô de olho em você. Ai, meu Deus. Eu já tô enchendo. Gente, tem que informar se tá vindo mais uma hiper já. Tomara, porque tá muito gostoso. Ó, dá pra colocar mais aqui, ó. Ana Mascone. Ó, enfim. Ó, vou falar uma coisa. A Laís vai ser desclassificada daqui a pouco. Mano, ela tá fazendo graça! É, gente, eu tô sem fome. A Laís, a Laís, a Laís. Tá, você vai ser desclassificada e vai ser obrigada a pagar mil reais. Laís, não, de verdade. Se continuar assim, não tem jeito. Ó, ó, lá. O pop dele vazio falando os outros. Porque ele já tomou dois, ele já não tomou nenhum. Quirinópolis já vai pro segundo round. Ai, eu tô preparada. Vai, João, você também. Eu tô no terceiro round. Terceiro round. Ana Mascone, você... Não, não tem nada de misericórdia. É abacate. É, abacate. É a vitamina que faz bem os nossos nutrientes. E a Laís, dá o pop. Ô, Juíza, ela só tá... Dá o pop. Tá tomando. Tá desclassificada. Mano, ela tá... Não! Desclassificada! Não, eu tô tomando! Tá desclassificada, eu que mando. Mas eu não quero. Eu que mando. Não, se você terminar a primeira rodada sem ter acabado o seu cop. Mas eu não quero sair do vídeo, gente. Eu consigo... Ai, meu filho. Ai, já era pra começar. Ah, Carol, eu quero tomar um vídeo. Eu quero pelo vídeo. Não, você tá desclassificada. Cara, impressionante como o abacate, quando ele entra na boca, ele não tem um gosto tão bom. Mas depois que você sente o gosto dele, você fala, cara, que delícia. E me lembra muito a infância, quando eu morava na fazenda. A Laís não sentiu esse de delícia, ela falou. No começo, tava bom. No final, parecia que tava no começo. Falou de beber, hein? Ele tá contando a história aqui, ó. Pode tomar, não é pra ficar. Não é gracinha aqui, não. Gente, quando eu era criança e morava na fazenda, eu andava na fazenda tomando vitamina de abacate. Nossa, uma delícia, uma delícia. Então toma, vai. Inclusive, a gente podia combinar. Toma. Senão, eu vou te desclassicar junto com a Laís. Di pra fazer. Mano, ele não consegue parar de falar. Vai, querido. A Laís, ela tá aparecendo... Nossa, a Laís, pera. A Laís, ela tá aparecendo eu, quando a minha mãe me dá remédio de tomar. Aí eu fico assim, ó. Coloca aí, muito obrigado. Nossa, eu tô tomando. Você tá falando que eu pareço birrenta? Uhum. Deixa eu cuidar. Laís, eu desclassifiquei você. Ai, quer aparecer no vídeo. Mas eu não falei pra você ficar aqui. Se fosse, eu acho que água é difícil. Ah, não, ela enfia o dedo no meu negócio, velho. Juiza, bate nela. Não, agora eu pedi o que eu quero. Não, eu não vou agora continuar. Eu tomo o seu, então. Não, não. Desclassificado. Eu tomo o seu. Juiza, bate nela, Luiz. Fica, eu tiro a parte que eu fiz. Laís. Bate nela com essa espátula. Tá. Ana, toma. Eu ia falar uma coisa. Ela é fulgada aqui. Eu ia falar uma coisa. Então você tá aí também. Meu dedo tá limpo. Dedinho salgado, é o que só. Ah, melhorou muito agora. Nossa, agora melhorou. Agora eu vou tomar esse copo inteiro. Deixa eu falar. A água já é difícil você tomar bastante. Ah, velho, consigo. Agora, a vitamina é mais denso. Ana, regou. Você não vai mais. Ana, saiu. Ana, saiu. Bom, eu não estou aqui no meu tempo. Eu tô apreciando. Vocês estão discutindo, eu tô apreciando. Ah, é? Tá apreciando. Tá, porra. Mas a gente tem uma coisa pra vocês. É que a vitamina de abacate é pesada, velho. Tá apreciando. É, eu tô falando que eu te ligo. Ei, você vai encher mais? Eu não pedi. Eu não pedi. Nossa, velho. Eu que mando, eu sou a juíza. Já que agora tá começando. Agora, velho. Só tá com o chão. É que agora é só dos portos. Só o João e o Quirino, velho. Que não vai ganhar. Olha, você sabe que meus sonhos e meus sonhos já estão assim, ó. Eu tinha um planejamento de comer um cafézinho da manhã. Olha isso, gente. Aprecia. Eu tô passando mal, velho. Enfim, vamos ver. A gente já passou algum tempo aqui. Algum tempo não. Não foi bastante tempo. O João Vítor já tá começando a minholar. Bora. Já tá começando a minholar. Mas enfim, vamos ver quem vai chegar na final. O João Vítor, ele tá na paciência dele, que também é louco. O João Vítor, você tá me enganando. Tá vendo, a juíza? Eu acho que ele tá meio... Bom, eu estou apreciando. Esse é errado. O Krenha tá na colônia de férias. O Krenha tá na colônia de férias. Aqui, ó, meus olhinhos já baixaram, já. Porque se ele fica aqui, ó. Parece que eu tô aqui, assim, ó. Eu gosto da vitamina, porque ela deixa um gostinho gostoso. Nossa, ficou gostosa. Tô relaxado, tô relaxado. Tá, vou dificultar, vou botar gelo. Não, Carol. Não vou botar gelo aqui. Carol, não tem nada a ver. Bota no doquirir, né? Não faça isso. Não vai. Não vou tirar a boca. Nossa, tá uma delícia. Nossa senhora, cara. De fato, tá uma delícia. Você tá aqui? Olha isso, ó. Sumiu o negócio. É. Ai, gente. Mano, vocês têm noção. Você escutou? Já. Você escutou? O quê? Ó, eu vou falar. Eu não consigo mais, ele falou. Ó. Calma aí. Ó. Sônia, tava ótima essa vitamina. Tava perfeito. Tão perfeito que eu acho que eu tomei uns 3 litros de vitamina. Mas não tem como. Eu disse... Ah, perdeu! Javi! Quirinópolis! 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 Olha, eu vou ser sincero. Eu achei que eu fosse o primeiro. Sempre que é vídeo de comida, eu sempre sou o primeiro. Não, ela saiu desclassificada. Eu não acredito que eu fosse ganhar. Mas meu neném mandou bem, gente. Não, mandei. Ganhei de você, da Laís. Óbvio que eu mandei bem. O que eu vou fazer? Tô esperando eu voltar, meus pequenos e convidados. Pode voltar agora. Como é que ela desclassificada? Eu tô chamando ela, tem hora. É, ela vai desclassificada. Eu queria confete. É, gosto de confete. Olha, ele não para. Olha, ele vê como ele vai. Apreciou. Ele não melhor. Vai cagar o abacate. Os seus dentes estão verdes. Tem mais, tem mais abacate lá pra lá. Nossa, ele falou isso. Imagina agora, eu, em Maldivas. E digo mais, vou resservir. Resservir. E olha, vou falar pra vocês, viu? Isso aqui me lembrou México. Então imagina, na praia, olha lá. Que é um lugar que a gente precisa ir junto com todo mundo. Sim. Comenta aqui embaixo se vocês acham que a gente vinha ir pro México todo mundo junto. Você paga pra geral. Você paga passagem, você paga... Podemos combinar o seguinte, a gente vai de barão. Eeeeeeeey. Barão, barão. Aí o Pedro paga gasolina. Eeeeeey. Eeeeee. Mas, gente, é isso. O querido ganhou a prova. Ele não parou isso. Ele nunca mais parou. 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 Mas é isso. Foi difícil, velho. Porque, como eu falei, a vitamina é pesada. Eu amo com a Kátia. Eu acho que tomar mais de três copas é o negócio que eu vou fazer. Ainda assim que eu não participei, senão eu já tava lá no banqueiro, Carol. Ainda bem que eu vou comer metade do primeiro. Bom, eu não deixo. Mas é isso. Se vocês gostaram, deixa muito like nesse vídeo aqui. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal pra gente fazer 3 milhões de compartilhados com todo mundo. E ativa o sininho, porque isso é vídeo todos os dias a uma hora da tarde, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Segue nós. Segue lá. E ó, um beijo. E não se esqueçam de deixar aí nos comentários ideias de vídeos que a gente pode estar fazendo, tá bom? E se você viu o vídeo até esse momento, manda mensagem pra Ana. Escreto príncipe azul. Príncipe azul. E aí ela vai te responder no direitinho. Ela vai responder o coração azul. E é isso aí. Um beijo. Tchau. Ai, gelado.